Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos mais a uma aula do curso de programação web com Java. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quem não está inscrito, para isso basta apertar o botão inscrever-se. Além disso, não esqueçam do vídeo de curtir ele, nesse sinal de joinha aqui, para ajudar a gente na divulgação e compartilhar também o vídeo se possível. Quem quiser também seguir o meu GitHub, é só entrar nele aqui, esse é o endereço aqui, é só você dar follow que você vai ficar sabendo aí quando eu postar lá nos códigos. Todas as videoaulas que eu faço, eu depois posto o código para que vocês possam acompanhar. Beleza, vamos começar essa aula então. Essa aula, ela está sendo patrocinada pelo Jonas Costa, então vou deixar meu agradecimento para o Jonas aí, que graças a ele está sendo possível realizar essa aula. Beleza, qual que é o problema do Jonas? Ele assistiu as videoaulas referentes a RESTful do canal. Lá quando a gente fez as videoaulas de RESTful, só para a gente lembrar, eu fiz em cima do fabricante. Então, eu fiz lá o listar, eu fiz o buscar por código, fiz o salvar, fiz o editar, o excluir, aí depois eu montei a tela do fabricante, etc. Ou seja, eu fiz tudo em cima do fabricante. Aí o Jonas assistiu as videoaulas, só que ele teve um problema, ele sentiu dificuldade em como trabalhar com chave estrangeira quando eu tenho RESTful. Então, ele me procurou, perguntando se eu poderia continuar as videoaulas de RESTful, mas que no caso eu fizesse um foco com uma entidade que tivesse chave estrangeira. A entidade escolhida foi a drogaria. Então, a drogaria não, desculpa, o produto, drogaria é o projeto. Foi escolhido o produto, lembrando que o produto, qual chave estrangeira ele tem? O fabricante. Então, a ideia é a gente aprender a trabalhar com RESTful quando eu tenho uma chave estrangeira envolvida. Beleza, então. Para a gente começar, então, vamos criar um serviço. Lembrando que um serviço nada mais é do que uma classe Java. Então, eu vou vir aqui no Service, vou dar o botão direito, opção New, opção Class. E aí, eu vou chamar ele de produto Service. Então, o produto Service. Só lembrando que essa classe aqui vai ser chamada depois lá no nosso URL. Só para a gente lembrar um pouquinho, eu tenho uma configuração aqui que fala que barra REST chama o meu servidor. Então, quando eu for chamar o meu serviço, o início vai ser sempre esse daqui. HTTP, 2.0, barra, barra, IP, 2.0, 80, 80, barra, drogaria, barra REST. Agora, barra REST chama o meu servidor. Agora, eu tenho que pôr barra o nome do serviço. O nome do serviço, nós aprendemos que eu faço um comando chamado arroba pet. No arroba pet, eu vou colocar aqui produto. Isso aqui quer dizer, então, que quando eu for chamar esse serviço, vai ser assim, ó. HTTP, 2.0, barra, barra. O IP, né? O IP, por exemplo. Qualquer um. 2.0, a porta. Barra, o nome do projeto. Barra, o nome do servidor REST. Barra, o nome do serviço. Beleza, então. É assim que a gente vai chamar futuramente quando eu for testar. Beleza, então. Aí a gente aprendeu que eu posso ter métodos de chamada, né? Método GET, que eu usava para fazer pesquisa. Método POST, que eu usava para inserir. Método DELETE, para excluir. E assim sucessivamente. Eu vou começar pelo método de listagem, que é o mais simples. Eu vou seguir a mesma filosofia que nós fizemos aqui no fabricante. Então eu vou ter um método público. Esse método, ele vai retornar para mim um JSON. Como ele vai retornar para mim um JSON, quer dizer que ele vai retornar para mim uma string. Uma string JSON. Lembrando que o JSON e o XML, nada mais do que são que textos. Então eu vou retornar uma string. Vou chamar ele de LISTAR 100 parâmetros. Abre e fecha a chave. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu tenho que falar qual é o protocolo de chamada. Se é um GET, se é um POST, se é um PUT, se é um DELETE. Então eu vou vir aqui e colocar arroba GET. Lembrando que tudo isso foi explicado na aula do fabricante. Então eu não vou ficar explicando com muitos detalhes novamente. Até para não consumir muito tempo patrocinado pelo Jonas. Beleza, então. Agora, seguindo a mesma filosofia do fabricante, eu vou aplicar no produto. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou buscar os produtos no banco de dados. Só para a gente ver aqui, no meu caso, eu já tenho alguns produtos cadastrados. E esses produtos, eles têm alguns fabricantes. Vamos, então, buscar eles. Então eu venho aqui. Primeiramente, eu vou criar o produto DAO, pois através dele que eu vou fazer a chamada às funções de banco. Aí eu vou precisar guardar o resultado da minha pesquisa. Para isso, eu vou ter que criar uma lista de produtos. Então eu venho aqui. List. Lembrando que é o list do Java último. Uma lista de produtos. Então esse aqui é o meu resultado, né? Ou os meus produtos, né? Igual produto DAO. Ponto listar. Se quiser, eu vou passar o listar sem ordenar mesmo. Então, beleza. Estou buscando aqui os dados do meu produto. Ou se eu quiser, eu posso ordenar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ordenar pelo campo descrição. Então, beleza. Vamos ordenar pelo campo descrição. Lembrando que esse listar eu fiz numa videoaula, tá? Então eu estou reaproveitando coisas que a gente já fez. Tá. Nessa linha 17 aqui, eu tenho uma lista de objetos, onde cada objeto é do tipo produto. O problema é que eu preciso transformar eles numa string JSON. Eu poderia fazer isso manualmente, concatenando a string. Só que no caso, existe uma biblioteca que facilita isso. Que é a biblioteca da Google, que eu já expliquei para vocês. Que é o Gisson. Então, eu vou criar aqui um Gisson para que a gente possa converter essa lista em uma string. Beleza, então. Então, eu vou criar aqui um Gisson. Lembrando que o Gisson nada mais é do que uma biblioteca. O JSON com J é o formato. É o texto que eu trafego. O Gisson com G é a biblioteca do Google, tá? Existem outras bibliotecas que você poderia usar para fazer essa conversão. Mas, eu acho a do próprio Google uma das mais simples. Agora, então, eu tenho que, com esse objeto aqui, eu consigo converter isso aqui numa string. Então, eu vou criar aqui uma string Gisson. É JSON, né? Como Gisson.toJSON. Aí, o que eu passo? Basta eu passar o meu objeto, que eu quero converter. Que objeto? Os produtos. Pronto. Nessa linha aqui, 22, eu tenho essa lista de objetos convertida em formato texto. Ah, mas e a chave estrangeira? Ele vai converter automaticamente. Ele sabe trabalhar com composição. Eu só vou explicar depois para vocês, na hora que ele gerar, como que ele organiza. Beleza, então, vou dar agora um return para retornar o texto JSON para quem chamar. Beleza, já dá para testar. Vamos testar, então. Vou vir aqui, vou dar um play no meu tomcat. Esperar ele iniciar aqui. E aí, a gente vai lá para o meu navegador para a gente testar ele. Para testar, lembrando, eu vou ter que usar essa string aqui. Para testar, como é uma chamada get, você pode usar ou o navegador, ou você pode usar aquele plugin, o Advanced REST Client, que eu já expliquei numa videoaula passada. Mas como é get, dá para testar diretamente no navegador. Então, eu vou copiar isso daqui, vou vir aqui no navegador, por exemplo, vou pegar essa aqui, essa aba aqui, vou digitar, vou colar esse endereço, esqueci de copiar, peraí. Contra você. Opa, não está copiando. Copiar, botão direito, copy. Vou vir aqui e vou dar um paste. Pronto, enter. Aí, o que aconteceu? Por que ele está mostrando o formatadinho? Ele está mostrando o formatadinho, porque eu estou usando um plugin, tá, do Chrome, que é o JSON View. Ele está mostrando, então, por isso que ele está bonitinho assim. Mas só para a gente entender, o que ele fez? Lembrando, ó, que aqui ele fez a pesquisa, ó. Está aqui, ó. Ele fez a consulta no banco e trouxe os produtos para mim. Tá, o que esse símbolo significa? Esse símbolo significa que é uma coleção. Então, abre aqui, fecha aqui. É uma coleção JSON. É um vetor. Cada item é o abre-chave, fecha-chave. Então, aqui, ó. Aqui começa um produto, termina um produto. Começa um produto, termina um produto. E assim sucessivamente. Aí, beleza. Aí vem os campos do produto. Descrição, 22. Quantidade, 22. Preço, 22. Opa, o que é esse fabricante aqui? Dois pontos. Esse fabricante aqui é a nossa chave estrangeira. Ó como que ele coloca a chave estrangeira. Fabricante, dois pontos. Ele abre chaves, escreve os campos do fabricante, fecha as chaves, vírgula e continua. Ou seja, como que ele trabalha com a composição? Ele simplesmente vai colocando assim. Campo, dois pontos, valor. Campo, dois pontos, valor. Campo, dois pontos, valor. Chega uma hora que ele coloca campo, dois pontos, abre chave de novo. Sempre que ele reabrir uma chave interna, quer dizer que ele está mostrando a composição. Então, está aqui, ó. O fabricante, ó. Está aqui, ele aqui, ó. Fabricante. Ou o fabricante desse aqui, ó. Então, perceba que a parte de montagem é bem simples. Não tem muito o que esquentar a cabeça. Não tem muito o que esquentar. É, se eu quiser, eu posso testar naquele plugin também. O Advanced REST Client. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Esse plugin eu já expliquei como instalar em uma outra videoaula. Então, eu venho aqui, vou colar a URL. Vou marcar GET. E vou dar SEND. Aí, ó. Ele trouxe certinho para mim aqui tudo o que eu precisava. E nesse plugin aqui, nesse plugin que eu tinha mostrado anteriormente, ele não está lendo o TF8. Por isso que está zoando o acento. Mas aqui, ó. Perceba que ele está trazendo certinho, ó. Ele está mostrando certinho. Só que aqui fica mais feio, né. A visualização, ele não faz uma formatação, né. Então, ele mostra ele bem cru, né. Ele mostra ele bem cruzão. Fica ruim de ver a chave estrangeira. Mas nesse plugin aqui que eu já rodei o Json View, fica bem claro aonde está a chave estrangeira. Dá até para fechar ele, ó. Se quiser, então, está aqui, ó. A geração da chave estrangeira. Então, a parte de listar é praticamente idêntica com o produto. O que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado vai ser na parte de inserir. Que é o que eu vou fazer nessa próxima videoaula. Então, por enquanto, eu vou parar por aqui. Novamente, não esqueça de se inscrever no canal. Curtir e compartilhar o canal e a aula. Deixo novamente o meu agradecimento para o Jonas aí. Pois graças a ele que está sendo possível realizar essas aulas. Abraços. Até a próxima.